Abertura 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 Entra! Oi mãe! Diogo, meu filho levanta do divã! Abertura Abertura Quando foi que você se sentiu mais sozinho? Acho que sempre Alô! Por que você não fala comigo, Otávio? Que número é esse que você tá me ligando? Você tá bem, não sei Esperei ontem a noite inteira Esperei você ligar pra eu me despedir Tô bem filha Angela! A senhora tem alguém que a gente possa ligar pra vir te buscar? Não podemos ligar pro senhor Diogo? Quem? Foi sua primeira vez? Foi meu primeiro tudo Meu banheiro só tem lagartixa Minha cozinha só tem formiga Putz! Tem coco, né? Eu tenho alergia Mas a berinjela tava ótima, tia Tio, como é que você vai se envolver com uma mulher que tem o dobro da sua idade? Minha paciente! Quando a gente estiver junto Vamos deixar o mundo do lado de fora Meu ventilador não ventila Não vou deixar meu filho ser joguete na mão de uma quarentona deprimida com histórico suicida Meu violão desafina Meu café já foi mais quente Então queria saber como foi essa pesquisa pro roteiro Eu fiz pouca pesquisa sistemática pro roteiro Porque o roteiro todo se passa no meu universo Que é o universo da classe média e do Rio Então eu tava falando de coisas que eu conhecia Sobre essa questão do menor de idade com a maior de idade Eu fiz sim uma pesquisa Inclusive, esse roteiro demorou muito tempo pra ser escrito Eu comecei a escrever em 2005 Ele foi meu projeto de fim de curso na escola de roteiro E foi literalmente a primeira coisa que eu fiz em cinema Então no primeiro tratamento do roteiro Quando... Não vou dar spoiler Mas existia um momento da trama em que uma pessoa dizia Que ia chamar a polícia E aí depois eu fui investigar e vi que na verdade não Como você falou No Brasil a idade do consentimento é 14 anos E não existe crime de sexo com menores Existe crime de corrupção de menores Que é um crime muito vago Que um advogado saberia responder melhor Mas eu acho que não se aplicaria aqui Mas eu acho muito curioso como a gente às vezes escolhe fazer um filme E o momento fica mais propício quando o filme aparece A nossa vida até acontecem coisas com a gente E a gente está fazendo um filme sobre aquilo Ou o caso do Macron Na época do lançamento do filme a gente ter essa história tão perto Eu acho que é um fenômeno que acontece com a vida e a arte Que é só você estar atento que tem esses sinais Mas respondendo a tua pergunta Como eu falei Meu filho tinha a mesma idade do personagem na época Eu ficava falando isso bastante pro Tom E claro que eu pensava E é assim, a coisa da diferença de idade Eu acho que realmente eu acho que não Não sei, nunca isso me incomodou Ou eu ficava pensando se meu filho aparecesse com uma moça da minha idade em casa Dizendo que era a namorada, a primeira namorada dele Que estava iniciando ele sexualmente Talvez eu ficasse com medo dela ser mãe dele Divertida e emocionante O filme coloca a gente numa posição de reavaliar os nossos próprios preconceitos E eu acho uma coisa muito importante pro mundo de hoje em dia Que a gente está vendo um retrocesso tão estranho, tão assustador A sensação que dá às vezes é que a terra está girando ao contrário Que a gente está voltando no tempo, não sei Mas... É isso Eu fico muito feliz com o processo, com o resultado do filme É uma temática que é super importante E principalmente agora a gente falar sobre isso Está sendo muito importante tanto pro mundo quanto pra gente E a cada vez a gente vai percebendo mais É... Como a gente... Como a gente vai avançar Como a gente quer pensar pro mundo E eu acho que... Que... Respondendo a sua pergunta Eu acho que é saudável a relação dos dois Talvez... Se não falasse que a idade deles era 17 Também Quem sabe as pessoas não ficariam com essa questão tão... Porque eles se amam, assim Então, pra mim, eu não vejo... Eu não vejo... Assim, esse problema... Não era pra ter um problema, né? É... E aí é... E é bom ser tratado sobre isso Então... Eu fico muito feliz com tudo, com o resultado Com tudo como eu estava se caminhando E eu acho que elas já falaram tudo, assim... Retuito isso Música... Olá, galera, da Web Reporter News Aqui é Felipe Scholl Sou diretor do Fala Comigo É... A gente estreia dia 13 de julho Venha ver nosso filme sobre um garoto de 17 anos Que se apaixona por uma mulher de cara de 43 Que é paciente da mãe dele, psicanalista Venham ver 13 de julho Espero vocês lá! Música... Olá, amigos do Web Reporter News Eu sou o Tom Carabaxian Ator do filme Fala Comigo Oi, pessoal que está assistindo a gente pela Web Reporter News Eu sou Karine Telles, atriz do filme Fala Comigo Que estreia agora dia 13 de julho nos cinemas Se você está com vontade de assistir o filme Vem na primeira semana Que é importante para o cinema nacional É o que faz o filme ficar em cartaz E você poder falar para os seus amigos Vai lá ver esse filme que eu vi que é tão legal É... 13 de julho nos cinemas Entra no site da Vitrine Filmes Ou no Facebook da Vitrine Filmes Onde você vai ter todas as informações sobre circuito, horários, tudo E vai assistir, depois conta para a gente o que vocês acharam Alô, pessoal da Web Reporter News O filme é polêmico Um filme que te instiga a alargar seus pensamentos A quebrar seus preconceitos Que vai querer... E além de tudo, é um filme divertido Fala galera do Web Repórter News Eu estou aqui para convidar vocês para assistirem o Fala Comigo Dia 13 de julho nos cinemas Tchau